deu certo aqui mais uma tentativa Esperar o bispo entrar, para a gente... Está faltando o seu, Pastor André. Mas está travando toda hora, está faltando o seu entrar para poder dar certo. Cheguei de novo. A gente está tendo uma falta de comunicação aqui, a internet caiu. O bispo vai entrar aí agora. Jardilom, abençoado. Vamos só aguardando o bispo entrar e vamos começar. Vamos prosseguir com mais esse bate-papo comunhão. A coisa vai funcionar, Senhor. Somos gratos, Senhor. Só esperando o bispo entrar. Esperando aqui, guardando o bispo. Vinícius. Ele entrando, nós damos prosseguimento aqui, a nossa live do bate-papo comunhão. Entrou aqui. Vamos chamar o bispo Vinícius aqui para a nossa... Vamos lá, gente. Salão! Vai, nós estou lá, hein? Vai. Poxa, é por isso. É. A internet, estou achando que está todo mundo fazendo live na terça-feira, às 21 horas. Acho que aí, as internetes param tudo. É. Pode ser. Bispo, se apresente aí para a turma. Amém. Salão a todos. Boa noite. Abença. Nós estamos aqui em Lusiana. Igreja Novidade de Vida. Família Novidade de Vida. Pastoreando e amando as vidas aqui. Eu tive o privilégio de conhecer esse amado, amigo, bispo Júnior. Para mim é um prazer, bispo. Estar aí nessa live com o senhor aí. Aprendendo mais um pouquinho com o senhor. Amém? Amém. Pastor Andrei está aí conosco também. Pastor Andrei, tem que saudade de ser, hein? Parece. E hoje eu quero... Nós vamos falar um pouco aí sobre gratidão ou obediência. O que tem como andar separado? Os dois têm que andar lado a lado. O que é mais importante? Porque nós vimos durante um tempo, um só grato, outro só obedecendo, um depende do outro. E eu queria começar essa live lendo essa passagem que está em Deuteronômio. Capítulo 5. É uma passagem muito conhecida, a partir do verso 22, que fala sobre o momento a qual o povo de Israel estaria diante do monte do Senhor. E Deus começa a falar com eles. E eles se atemorizam. E ficam com medo de morrer, porque eles escutam a voz do Deus vivo falando diretamente ao homem, ao ser humano. E isso, para eles, é sobremaneira impossível. Eles não conseguem acreditar e ficam tementes. Então, a palavra do Senhor, ela vem e diz assim, vou ler a partir do 27. Aproxima-te, pois, tu, Moisés, para ouvir tudo o que Havé, nosso Deus, tem a dizer. Tu nos dirás o que o eterno nosso Senhor te comunicar. Nós ouviremos atentamente e obedeceremos. E Havé compreendeu bem o sentido de vossas palavras quando falastes comigo e me disse, ouve perfeitamente as palavras que este povo te dirigiu. Falaram com sabedoria e justiça. Como seria bom se eles sempre pensassem dessa maneira e tivessem um coração disposto para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Vai, portanto, e diz-lhes que podem voltar às suas tendas. Tu, porém, permanece aqui comigo para que eu te diga todos os mandamentos, os decretos e as doutrinas que lhes ensinaras, a fim de que os pratiquem na terra que eu dou a eles como propriedade. Sendo assim, tem de todos zelo para agir-lhes conforme vos ordenou Iavé, vosso Deus. Não vos desviei nem para a direita nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que Iavé, vosso Deus, vos orientou para que vivais, sendo, portanto, felizes e prolongados os vossos dias na terra de que é a vez de tomar posse. E essa é uma passagem assim, ela não é o que diz o tema e o senhor está livre a falar da maneira que o senhor entender, mas é uma palavra que você vê quando Deus reúne o povo para conduzi-lo a uma vitória ele fala sobre conhecer ele entrega as leis ele entrega o caminho para a obediência e eu creio que em alguns momentos muitos eram gratos porém em algum momento eles deixariam de obedecer por quê? Porque a palavra do senhor ela já nos diz e relata que faltaria obediência em algum tempo porque o senhor ele deixa bem claro a Moisés eles falaram corretamente mas que bom seria se eles permanecessem assim o tempo todo se eles permanecessem em obediência e às vezes a gente acha que obediência é fazer assim é uma ordenança é obediência é ser uma pessoa assim escrava e é por isso que nós colocamos o tema gratidão ou obediência porque a obediência nem sempre ela traz uma obrigação mas sim ela traz uma gratidão sou tão grato a esse Deus que irei obedecê-lo que ele ia passar a palavra para o bispo Vinícius amém amém é um texto que nos enriquece muito ambas precisam caminhar juntas mas eu vejo um pouco de diferença entre um e a outra porque a gratidão é um ato de que você como eu vou te explicar é um reconhecimento de algo ou de que alguém fez por você você é grato Jesus morreu na cruz você é grato porque Jesus morreu na cruz a obediência nós temos duas linhas de raciocínio de obediência você tem uma obediência por interesse e você tem uma obediência por servidão e essa obediência do texto Deus estava querendo dizer Moisés o que eu preciso de um povo que obedeça em gratidão não por medo exatamente por isso que Deus fala eu queria que eles obedecessem sempre porque Deus é um Deus que escolhe a interação então ele sabia que muitos poderiam obedecer na caminhada por medo por temor e não por amor não pelo pelo Deus que eles serviam então eu vejo que a obediência ela tem duas linhas deixa eu dar um exemplo tem pessoas que obedecem para não desagradar a pessoa que deu a ordem mas ela não vai com gratidão ela não obedece com uma gratidão ela obedece porque tem que obedecer porque é obrigado a obedecer dependendo da linha de raciocínio e existe a obediência com amor essa obediência com amor com servidão ela é uma obediência em gratidão sim eu vejo dessa forma eu vejo assim então o que Deus estava querendo dizer Moisés Moisés ensina esse povo uma obediência com amor uma obediência com gratidão uma obediência que caminha junto com a gratidão e é isso que Deus está esperando de nós nos dias de hoje uma obediência que caminha junto com a gratidão não uma obediência só por fazer só por atender o outro não, não é uma obediência com amor que acompanha com a gratidão eu vejo que é isso que Deus espera de nós sim porque a obediência quando ela não vem pela gratidão e quando elas não andam juntas eu estava lendo um relato essa semana e o Papa ele trouxe uma mensagem sobre não tem como ser obediente se não se não se não for grato achei interessante o texto dele não há como obedecer sem ser grato porque nesse nível que o senhor está dizendo que eu li esse texto escrito pelo Papa a homilia dele da semana e ele deixou escrito esse texto eu achei muito interessante o tema porque nós estávamos falando também sobre gratidão e obediência e ele diz que não há a menor possibilidade de uma pessoa obedecer a outra e obedecer nos termos corretos se ela não for grata a isso por quê? porque vai começar a um momento a ser uma obrigação e tudo que é uma obrigação e é por isso que eu vejo que muitos se desviam muitos saem desse caminho e a palavra de Deus diz que Deus fala a Moisés para que eles não se desviem nem para a direita nem para a esquerda mas quem pode aguentar um julgo 40 anos quem pode aguentar uma obrigação bispo 40 anos quem pode aguentar fingir que obedece durante 40 anos não há a menor possibilidade não há a menor possibilidade de uma pessoa suportar durante 40 anos um fardo tão pesado que seja a obrigatoriedade que não seja pela gratidão muito diferente do que Deus falava para este povo falava assim que eles fossem gratos por aquilo que havia acontecido porque Deus os libertou e assim eu puxo para os dias de hoje Cristo nos libertou Paulo o apóstolo Paulo ele traz para a gente uma reflexão maravilhosa sobre isso ele se coloca numa subserviência a Cristo de se colocar como escravo servo eu sou escravo porque sou tão grato a esse Cristo que nada que aconteça comigo pode me afastar para a direita ou para a esquerda nada essa palavra é forte é isso que nós precisamos entender nos dias de hoje eu amo Paulo porque Paulo no novo testamento é um exemplo muito lindo de Cristo para cada um de nós como homem quantas lutas quantos ventos enfrentados quantas pelejas na caminhada nas suas viagens missionárias e nada do que ele passou foi suficiente de tirar a obediência a gratidão dele por Cristo porque ele fazia com amor era uma obediência em amor uma obediência que caminhava junto com a gratidão a gratidão era tanta que ele não importava com a circunstância que ele iria passar porque ele era grato independente do que vinha ele era grato a Cristo e é isso que eu vejo que Deus está requerendo de nós que Cristo está requerendo de nós hoje hoje nós estamos vivendo uma geração onde a geração qualquer obstáculo já é motivo das pessoas murmurarem já é motivo das pessoas desfocarem do seu objetivo maior que é Cristo não estou aqui apontando ninguém estou dizendo de uma geração que não tem a condição que Paulo tinha e nós precisamos ter essa condição nos dias de hoje eu vejo sim dessa forma é uma convicção que eu obedeço porque sou grato pelo que Cristo fez é interessante que em dado momento os apóstolos eles começam a disputar para ver quem era maior e tem uma passagem que eu amo muito que está no livro de Mateus no evangelho segundo Mateus Mateus 5,19 que é relatado assim qualquer qualquer pois que violar um destes menores mandamentos e ensinar aos homens será chamado menor no reino dos céus aquele porém que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus então qual a maneira de ser chamado grande eles estavam numa disputa de ver quem seria maior e eles não estavam entendendo que o maior seria aquele que obedecesse aquele que não se importasse e a gratidão dele fosse tamanha que ele iria obedecer ao pai então eu quero falar assim com todos nós que estamos assistindo que estamos participando juntos que a obediência te torna grande muitas vezes nós queremos ser grandes bispo mas como ser grande sendo obedientes né essa passagem de Mateus pode falar pode concluir pode concluir sobre Mateus a obediência falado ali ela torna ele grande então os apóstolos estavam lutando para isso e não sabiam simplesmente sobre isso Paulo ele tem uma gratidão que o torna e assim como a maioria dos teólogos eles o maior dos apóstolos o mais né ah mas Pedro Pedro não Paulo ele tinha uma uma diferença e não era que ele seria considerado maior mas a obediência era tamanha que ela o tornava o maior porque em dado momento você não vê você não vê mesmo que ele não estivesse não tenha andado com Cristo ele chegava no meio da roda dos apóstolos e ele era considerado o maior verdade por quê porque a obediência pode falar ele é tão convicto bispão ele é tão convicto de quem ele é a identidade dele é isso que nós precisamos de hoje eu sou um servo do senhor que ando em obediência a palavra do senhor porque sou grato pelo que Cristo fez quando eu traço essa linha esse objetivo eu sei quem eu sou em Cristo eu tenho uma identidade em Cristo Paulo sabia quem ele era em Cristo em Atos 27 versículo 26 se eu não me engano ele fala assim fala para aqueles 276 homens o anjo de quem eu sou e o anjo de quem eu sirvo olha 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 o poder da identidade dele isso aí nós precisamos ser igual o anjo de quem eu sou e o anjo de quem eu sirvo me designou para fazer isso e eu sou grato porque Cristo fez isso na cruz do covário não importa as circunstâncias não importa o que vai acontecer eu sou grato então por isso eu obedeço ou eu obedeço porque eu sou muito grato e assim quando ele fala com muita autoridade sejam meus imitadores como assim eu sou de Cristo ele diz obedeçam como eu obedeço e como Cristo obedeceu fiel a palavra sendo fiel a palavra sendo sendo íntegro naquilo que ele e assim ele tinha todos os motivos todos os predicados para poder é é tinha cultura destruído por Gamaliel tinha todos os os adereços mas ele considerou tudo esterco e se tornou obediente àquilo que Cristo o deixou e eu fico imaginando hoje estava até conversando um pouco sobre isso é como que a palavra chega aos gentios Cristo deu uma ordem que eles fossem e que a palavra se espalhasse que a palavra alcançasse as nações e quando Cristo não está e aí vem o Espírito Santo e tem aquele todo aquele movimento tudo acontece e aonde os apóstolos foram parar voltaram para Jerusalém voltaram para o Minho mas Paulo não Paulo o tempo todo obedeceu exatamente outra podemos citar vários textos de Paulo outro texto que me encanta que eu sou apaixonado pelo que ele fala que ele nos ensina na segunda carta Timóteo capítulo 4 ele fala combati o bom combate completei a carreira e guardei a fé o que ele está dizendo ele estava prestes a morte a espada de Roma estava prestes a cabeça dele nesse momento era a sua segunda prisão em Roma ele estava no cárcere e ele não tinha mais contato era a última carta que ele estava escrevendo Timóteo e ele está dizendo Timóteo meu filho eu combati o bom combate e combater é guerra combater não é qualquer coisa não combater tem que guerrear só combate tem que guerrear aí ele fala completei a carreira completei a carreira sabe o que ele está dizendo eu fui até o fim eu não recuei eu não dei passo para trás é isso que ele está dizendo para Timóteo e no final ele fala assim no final ele fala guardei a fé sabe o que ele está nos ensinando? eu não negociei minha fé é isso aí eu obedeci eu conversando algumas jovens ontem estavam preenchendo um currículo conosco na empresa e eu vi que as cinco pessoas que entraram escreveram assim grau de escolaridade superior incompleto e eu falei para eles assim esse grau não existe não ué mas claro que existe eu falei não não existe se você não completou você tem ensino médio e se você está fazendo você está estudando você tem o ensino médio então se você quiser colocar você pode colocar superior cursando mas incompleto não existe meu irmão porque quando você para acabou quando você para não existe mais então assim Paulo ele vai num caminho porque ele ouviu e tudo isso que nós vemos aqui em Deuteronômio Paulo sabia de cor ó peraí eu já li que eu não posso desviar para a direita que eu não posso desviar para a esquerda que eu tenho que ir reto Deus está mandando não Paulo mas se você for aonde o Senhor está mandando se você for cumprir com essa palavra no final tem morte que tem é lucro se tiver morte é lucro exatamente ele não negocia exatamente Pedro Pedro teve uma caminhada de obediência sim mas no momento que as coisas apertaram o que aconteceu ele recuou ele deu passos para trás Paulo não Paulo independente do que ele passou ele foi até o fim ele completou ele guerreou completou e guardou a fé isso aí então assim como que Jesus aprendeu o que a palavra nos diz que Jesus aprendeu como que Jesus aprendeu na obediência sem dúvida o que a palavra nos diz é que Cristo pode falar posso soltar um texto Lucas 17 sim pode falar dos 10 leprosos dos 10 leprosos nós sabemos bem desse texto o texto o texto diz o que o texto diz que Jesus estava passando por ali Samaria e os 10 leprosos tomaram Jesus pedindo para que Jesus o curasse Jesus manda ele e eles irem aonde ao sacerdote correto? correto quando Jesus anuncia a palavra e dá a ordem todos eles o que? obedecem correto? sim a obediência dos 10 certo? concorda? concorda? a obediência dos 10 a obediência dos 10 então existe dois tipos de obediência por isso que eu trato bem isso porque o texto vai dizer que no caminho todos foram curados a bênção foi para todos a obediência houve até o momento agora a gratidão só em pelo coração de um não de todos então tem como ter obediência caminhando com gratidão existe uma obediência para o seu próprio interesse correto correto e existe obedece pensando em você ou você obedece porque você é grato por aquilo que você recebeu do Cristo forte forte elas tem que ficar juntas elas tem que estar completando uma outra ela tem que dar tá meu vendo porque as vezes eu vejo muitas eu vejo muitas vezes jovens dizendo assim eu sou grato a Deus ah eu sou grato a Deus mas quando você vai olhar a vida você fala assim e é isso que você dá pela essa gratidão é a falta de obediência é dessa maneira que você vive como é ser grato e não obedecer e aí ó o texto esse que o senhor falou foi fantástico tá travando e lá em Hebreus 5.8 fala o que mesmo considerando o fato de ele ser o filho de Deus aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu ótimo irmão bispão quantas vezes nós estamos ali na obediência aí vem a aflição vem a pancada qual é a primeira coisa que você deixa de ser grato aí você fala assim eu vou obedecer isso mais nada rapaz eu vou sair fora eu não vou ficar nesse momento nós vamos mostrar nesse momento nós vamos mostrar se somos servos é obedecer no momento da aflição independente do que vem se eu vou obedecer se eu vou se eu vou acreditar e se eu vou colocar minha fé em prática aí sim é uma obediência e gratidão porque é o que o senhor está dizendo como o senhor citou bem aí alguns jovens não estou aqui também direcionando para os jovens estou falando todos nós é sobre uma geração exatamente quando vem pronúncias de jovens não eu sou grato a Deus eu sou grato a Deus mas o dia que vem a aflição as atitudes e os comportamentos deles não mostram essa gratidão não mostram pelo contrário mostra atitudes totalmente diferente agora quando você pega uma pessoa que em meio à aflição a atitude dela demonstra mesmo assim a gratidão é isso que Cristo está buscando em nós é uma geração grata que caminha junto com a obediência uma coisa que a gente consegue ilustrar eu gosto muito da ilustração o senhor sabe eu gosto de ilustrar as coisas e uma coisa que é bem ilustrativa e eu falei esse dia aqui em casa falei na igreja também um filho que o pai chama a atenção o tempo todo não faça isso não faça isso não faça isso não faça isso e aquilo ele já fica enlouquecido vai ficando porque a repreensão ela no momento que é dado ela tem o seu momento de furor de ira não é bom porém quantos de nós hoje com a idade que temos ou pessoas mais velhas são gratos pela aflição que sofreram com os pais para ensinamento eles aprenderam porque a palavra diz toda a repreensão no momento que é dada tem o sentimento de ira e de furor mas no momento certo na hora certa no tempo certo então aquele que obedece nesse momento lá na frente ele vai ser grato por ter obedecido quantos de nós hoje não temos uma profissão porque não obedecemos aos nossos pais dizendo assim estuda estuda é verdade aproveita o tempo que você está aqui na minha casa que você estuda aproveita o que acontece e não tem que se preocupar com o emprego estuda alguns obedecem e são gratos lá na frente muitos não obedecem não tem como ser grato eles não obedeceram como que eles serão gratos então eu penso em Deus falando dessa maneira pra nós vocês só serão gratos quando receberem porque o ser humano é assim ele só é grato eu ainda eu ainda não vi ninguém levantar a mão pro Senhor e falar assim ô Senhor o Senhor é bom roubaram meu carro ô Senhor sou grato ao Senhor pela pobreza que eu tenho ô Deus como eu agradeço o meu salário ser o mais baixo da empresa não nós temos um um problema que nós somos gratos quando recebemos quando recebemos uma visita nós somos gratos quando recebemos um presente nós somos gratos quando recebemos uma dádiva do Senhor aí o Eduardo falou obrigado Senhor pela minha doença ninguém fala ô obrigado Senhor porque o Senhor me deixou com Covid-19 ninguém vai falar isso então Deus sabia Deus sabe que a gratidão vem por aquilo que você recebe mas se a lei da semeadura existe como tu irás ser grato se você não vai receber porque você não está obedecendo não tem como você receber como que vai ser então há um caminho pra receber pra receber você tem que obedecer e vai ser grato quando? quando você receber então é difícil é complicado é verdade é verdade igual o Senhor deu o exemplo ninguém vai ser grato por alguma coisa por algum imprevisto que aconteceu mas eu vejo que quando o imprevisto acontece não podemos não podemos recuar não podemos dar passos pra conta permanecer quando eu permaneço em meio às lutas eu estou sendo grato e eu estou obedecendo sim correto exatamente eu estou sendo grato vou continuar eu estou mostrando gratidão porque a situação vai mudar eu estou mostrando gratidão porque a minha fé vai chegar aos céus e as coisas vão mudar então eu não dou passos pra trás o grande problema de hoje é que em meio às lutas e às dificuldades seja ela qual for pessoas estão dando passos pra trás estão recuando estão sendo ingratos na verdade e quando faz isso é porque ainda não está com a sua identidade vou voltar no texto de Lucas pra gente entender os nove leprosos não voltaram os nove leprosos conseguiram o que queria e foram embora então eles agiram com ingratidão conseguiram o que queria e agiram com ingratidão mas um voltou então ele obedeceu quando foi mandado mas ele voltou pra agradecer foi grato quando nós somos obedientes e gratos nós conseguimos algo maior da parte do senhor isso é claro isso é visível isso na caminhada a gente entende bem isso é esse homem além de ele ganhar a cura dele ele ganha a salvação sim porque isso é até um fato interessante que eu estava comentando domingo no culto justamente sobre isso porque muitos de nós iremos levar pessoas a essa salvação mas não estaremos porque podemos levar pessoas a salvação e não estar porque podemos estar deixando de obedecer podemos deixar de obedecer nós podemos deixar de obedecer então hoje a gente vive um mundo a qual obedecer é ser careta obedecer e ser grato não está nos planos e isso é uma questão muito perigosa e por isso que nós estamos aí com esse tema gratidão e obediência eu lembro de quando eu me converti o pastor pastor Francisco disse que ele tinha um hábito de falar que o cristão ele tinha que aprender o alfabeto o alfabeto do cristão era obedecer e ele falava eu falo muito aqui eu falo muito aqui que o manual do crente do servo de Deus é o salmo primeiro sim justamente justamente o salmista já nos ensina uma obediência e nos direciona a palavra e vai nos levar a gratidão e vai nos levar a gratidão porque que você vai alcançar que você vai alcançar então a necessidade eu vejo bispa bispa eu vejo que a obediência ela precisa de um amigo a obediência quando ela é só obediência porque a pessoa diz algo e a outra obedece por obedecer é um tipo de obediência mas quando há uma obediência junto com o seu parceiro que chama-se honra aí é uma obediência que Jesus quer nós vamos chegar a uma gratidão verdadeira porque se a gente for trazer essa palavra honra ela combina muito com obediência porque você obedece porque você honra e quando você obedece honrando você é grato correto porque é o que eu disse no início da live existe uma obediência por obrigação deixa eu dar um exemplo vamos trazer para o nosso serviço o patrão fala vai fazer isso você faz mas você faz com raiva chateado mas você faz você obedeceu e no reino de Deus não é diferente no reino de Deus nós somos líderes às vezes pedimos um discípulo uma ovelha um diácono um presbítero olha por gentileza faz assim eles até fazem eles até obedecem mas obedecem chateado com raiva nós ministramos uma palavra as pessoas até obedecem a palavra que ouviu no outro dia mas obedecem morrendo de raiva então eu vejo que não é uma obediência sarada e Cristo está atrás de uma obediência que acompanha juntamente com a honra você está entendendo eu vou obedecer porque eu sou grato a tudo que Deus já fez na minha vida eu vou obedecer pelo que o bispo Júnior já fez sobre a minha vida eu vou obedecer porque o que o meu patrão já fez por mim eu sou muito grato eu vou obedecer porque eu amo a vida do meu bispo eu vou obedecer porque eu amo Cristo eu vou obedecer porque eu amo o meu patrão que estendeu as mãos para mim quando eu mais precisei aí é diferente eu vejo assim com honra é totalmente diferente é muito bem o primeiro texto que o senhor nos trouxe de Deuteronômio foi justamente o que Deus pediu para Moisés e ele estava deixando bem claro que essa obediência seria feita por Moisés você volta aqui que eles quem deram assim eles permanecessem desse jeito eles não vão permanecer porque Cristo Deus Ele conhece o coração e a gratidão aí é que está a grande questão porque quem obedece por gratidão obedece em todo tempo porque você não obedece porque está sendo visto você não obedece porque você vai ganhar ali alguma coisa você obedece porque você é grato e aí Deus estava dizendo eles não serão assim o tempo todo e não foram e nós muitas vezes também acabamos deixando de obedecer por faltarmos a gratidão por faltarmos essa honra como negar como não agradecer tamanho amor que foi dado a nós através de Cristo então eu pego Paulo mais uma vez e fico imaginando Paulo dizer como que vocês podem como vocês podem se desviar disso vocês andaram com ele vocês estiveram com ele eu não estive eu não estive vocês andaram com ele então jovem você de hoje que quer está crescendo está começando a andar nos caminhos do senhor quero deixar aqui um abraço para o Tiago Tiago Nascimento fazendo aniversário hoje ele é esposo da Aline Aquino aquela menina que eu mandei o vídeo para o senhor vão estar conosco em Brasília em outubro vamos levar eles aí vamos levar eles aí no ocidental em Lusiane vai ser pegar fogo Tiagão parabéns vamos marcar vamos deixar o senhor marcar escolher a primeira agenda vai ser o senhor então essa obediência amém amém essa obediência com 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 esse caráter de de honra ela é pouco vista exato ela é pouco vista então se vai contrário aquilo que eu quero e assim eu vou trazer mais um exemplo para a gente José vamos eu ia citar ele é de Deus não é de Espírito ele tinha uma obediência pelo H de não assim é fora do comum é fora do comum o que o que ele o que ele tinha como obediência e gratidão ele ele não precisava de estar à frente na frente daqueles que detinham a autoridade sobre ele ele simplesmente obedecia porque ele era grato por tudo que eles faziam eles faziam ele sabia a identidade dele oi ele sabia a identidade dele isso aí ele sabia quem era um Deus quando a mulher de Potifar vai até ele e diz pecaria eu contra o meu Deus meu senhor com S maiúsculo que está escrito na Bíblia então ele estava preocupado primeiro era com Deus não era com as pessoas com o ser humano com o homem e hoje a gente vê muita obediência por causa do homem não pode ser por causa do homem somente a primeira obediência ela tem que vir para depois a obediência do homem com certeza com certeza é bispo oi bispo bispo é eu já passei por várias situações mas várias situações que eu fui contra o homem que eu fui contra as pessoas que eu fui contra as opiniões que eu fui contra os palpites contra alguns direcionamentos e para honrar Deus para honrar aquilo que está na palavra para honrar aquilo que Deus tinha falado no meu coração para honrar o direcionamento que Deus me deu e eu entristeci muitos mas Deus é tão grande que ele me honrou pela obediência em Deus e foi ao coração dessas pessoas e mostrar para essas pessoas que eu estava certo naquele momento isso é fantástico isso é tremendo é isso que Deus está procurando hoje a gente continuando sendo assim mas aí tem que ter esse pensamento tem que ter que o senhor está dizendo aqui pra gente a identidade da obediência e ela não vai andar nem pra direita nem pra esquerda porque a quem o senhor é grato o senhor é grato ao senhor nós somos gratos a Deus então a quem a quem iremos obedecer ah mas está difícil ah mas está na luta não o filho do homem o filho de Deus aprendeu a obediência por intermédio das aflições que passou ei irmão tu quer aprender a obedecer passa pelas aflições continua sendo grato no meio delas é lindo vamos citar Paulo de novo vamos citar Paulo de novo vamos Paulo estava na sua segunda na sua segunda prisão em Roma escrevendo a Timóteo aquele texto lá que nós citamos aí escreve a Timóteo um dos versículos diz assim Timóteo vai na casa de cá e traga pra mim os livros a capa que esqueci lá na casa dele e traga pra mim também os pergaminhos o que que Paulo estava dizendo eu estou prestes à morte não vou deixar de ler não vou deixar de aprender de Jesus traz a capa porque a prisão está fria e os pergaminhos sabe por que que é os pergaminhos porque eu preciso escrever lá pra igreja do bispo Júnior lá em Santa Maria eu preciso escrever lá pra igreja do bispo Vinícius lá em Lusiana então Timóteo traga os pergaminhos e nós estamos dizendo que ele está preso ele está prestes a espada de Roma passar na sua cabeça ele está dizendo eu preciso levar a palavra pros gentios ele estava cumprindo a identidade linda demais aí agora vamos lá não estou falando mal do apóstolo Pedro não irmão eu amo o apóstolo Pedro também mas vamos lá o próprio Deus aparece pro cara fala com ele assim tá vendo esse lençol come do que está nele de jeito nenhum eu não vou nunca nunca irei comer pois é mas o próprio Deus que está mandando eu não vou comer está escrito que é pecado não mas aí então quer dizer então que aquilo que está escrito pelos antepassados tem mais validade do que o que eu estou dizendo Deus Deus falando pra ele e olha que estava tete a tete olha que caminhou junto sim então eu quero colocar a diferença dessa questão os dois eram gratos mas o obediente era Paulo sem dúvida e se em dado momento Paulo é tão necessário pra trazer Pedro de volta a obediência ótimo porque com quem você anda meu amigo vai te trazer ou te empurrar fora nesse sentido então Paulo ele traz Pedro a obediência que é isso cara tá maluco foi isso que Cristo deixou pra gente eu vou mais longe eu vou mais longe é a nuvem em que você anda de baixo você está obediente a nuvem que você anda ministerialmente espiritualmente porque hoje as pessoas estão procurando qualquer coisa hoje as pessoas estão indo de um indo de outro procurando outro procurando ouvir aquilo que eles querem mas eles não estão em uma nuvem espiritual ministerial e isso pessoas estão trazendo coisas terríveis pra sua vida porque não tem obediência ministerial também isso é terrível correto correto e assim se pelo ao menos eles estivessem indo atrás daquilo que está na palavra aí eu concordo totalmente que às vezes você está num lugar que está contradizendo aquilo que está na palavra mas geralmente quem está procurando essas coisas assim nem lê a palavra não sabe nem ao que obedecer está buscando algo que vá de encontro à sua necessidade que vai de encontro aquilo que ele gosta que ele quer então se você pelo menos estiver indo buscar alguém ou algum lugar ou que está verdadeiramente vivendo a palavra tudo bem mas não é esse fato que o senhor está colocando o senhor está colocando justamente pessoas que estão buscando um lugar pra se amoldar aquilo que ele quer é verdade posso citar um texto rapidinho pode citar é forte pode acelera 2 Timóteo 4 diz assim versículo 1 em diante conjuro-te perante Deus Cristo Jesus que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino prega a palavra insista quer seja oportuno quer corrija repreenda exorta com toda logaminidade pois haverá isso é forte pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina pelo contrário cercarão de mestre segundo as suas próprias cobiças como sentindo coceira nos ouvintes vai ouvir só o que quer quando ele acha um líder entrega a verdade que prega a fé que prega o reino se ele entrar debaixo da obediência dessa nuvem ele vai ser grato que Cristo fez e ele vai romper e vai voar e vai chegar na sua salvação mas infelizmente muitas pessoas só estão querendo ouvir o que quer como constições nos ouvidos aí ele não consegue obedecer jamais vai conseguir ser grato não vai não tem honra não tem honra não tem honra não tem obediência não vai ter gratidão pode ter algo parecido pode ter algo parecido mas a gratidão não a honra não exato entendeu exato a provérbios dos dias o Salomão na sabedoria dele ele escreve lá assim qual qual o privilégio que tem que você dar um presente pro rico pra que que você vai dar presente pro rico ser grato pro rico é muito fácil ele vai te devolver a sua intenção é que ele vai te devolver aí por que que a gente não dá pro pobre porque o pobre de repente não tem como ser grato com você da mesma maneira exato aí já é uma obediência já é algo por interesse né por interesse isso aí então hoje ainda vivemos muito isso e aí por isso que muitos aí eles trocam porque quando é por interesse você vai trocar porque na hora que não falar aqui ao seu ouvido você vai trocar você não vai querer mais então eu vou me afastar vou pra outro lugar por que? porque isso aqui já não dá pra mim mais não mas e aí cara e quando quando você tava assim assim e aquela palavra veio de encontro e mudou sua vida aquilo foi tempo passado agora não não dá mais não faltaria a gratidão é uma identidade a palavra que o senhor falou foi perfeita sobre a identidade então qual a identidade do cristão? cara isso é tão forte bispão isso é tão forte que Jesus deixa o ensinamento se o teu servo se o teu senhor for ruim se ele for mal continue sendo grato e obediente a ele então isso tira qualquer desculpa volto a repetir eu não tô falando pra quem tá nos ouvindo que você deve ficar numa subserviência daquele que tá contrário a palavra de Deus então preste atenção a bíblia fala que se você está com uma pessoa e ele pode ser seu pastor seu bispo ele pode ser seu amigo que ele não anda segundo as ordenanças que nós recebemos do senhor a parte-se dele então nós estamos falando de uma subserviência de uma gratidão de uma honra de uma obediência naqueles que andam segundo a palavra porque a palavra que nós demos aqui foi o que? que qualquer um que ensinar aquilo que não está na palavra ele será o menor e aquele que ensinar aquilo que está na palavra ele é considerado como o maior então não estou dizendo pra você ficar tem um líder lá que ele só fala coisa de heresia ah mas eu tenho que ser grato tem que ser obediente vou ficar com ele não isso aí você já tá fora do contexto bíblico que a bíblia manda você se apartar dessas pessoas correto bispo? nós estamos falando você tá aí com o bispo Vinícius você tá aí congregando com ele nós conhecemos ele conhecemos a família conhecemos todo o trabalho mas aí quando ele para de falar aquilo que os seus ouvidos querem ouvir aí você faz assim pra ele assim tchau onde está a gratidão? onde está? deixa eu dizer eu fiz uma reunião aqui com a liderança há muitos anos atrás e eu disse pra eles o seguinte por gentileza se vocês querem fazer o reino de Deus a obra juntamente comigo faça por gratidão faça por gratidão obedeça a mim por gratidão a que Cristo fez por vocês porque se vocês fizerem só pra me agradar Deus não vai receber e nem eu quero eu preciso que vocês obedeçam a mim por gratidão a que Cristo fez porque se você não fizer dessa forma Deus não vai receber não adianta você fazer correto acabou é como dizimar é como ofertar eu canso de falar com as pessoas na hora da oferta aqui na hora do dizimo se você está trazendo isso aqui por uma obrigação ô meu amigo é capaz de fazer mal até pra gente na igreja é capaz daquele dinheiro ali entendeu? o cara entregar ali 500 reais ali o cara deixa no gasofre lá 500 reais por obrigação quando a gente vai baixar a porta da igreja a bola quebra aí no outro dia a gente tem que gastar 500 reais pra gastar aquele dinheiro que foi ali pela ingratidão eu creio assim é verdade né então assim a oferta começa de dentro né de dentro pra fora isso começa naquele que tem a gratidão por aquilo que o senhor fez eu acho muito interessante que as vezes quando a gente faz um favor pra uma pessoa e a pessoa tem o ato de falar assim Deus lhe pague e eu tenho muito hábito de dizer assim não amor ele já fez ele já deu antes já fez por que ele ser grato? eu sou grato porque ele já deu eu não posso ser grato por aquilo que ele vai dar eu sou grato porque ele faz antes exatamente esse é o ponto chave quando a gente entender isso a gente vai entender nossa identidade em Cristo nós escolhemos o fruto da árvore certo? Adão Adão foi lá e colheu o fruto certo? mas Adão colheu pra comer o primeiro ele comeu e depois ele plantou primeiro ele colheu forte Adão não Adão não pegou pra depois não primeiro ele colheu tudo estava e ele colheu 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 depois ele teve que plantar eu vou ó eu vou mais longe hoje ninguém mais peca em paz ninguém mais erra em paz aquele que conheceu a Cristo porque todas as vezes que vai errar o Espírito Santo de Deus é tão fiel que o Espírito Santo de Deus te avisa antes não faça tá errado não tá correto então quando nós agimos com ingratidão fugimos da obediência estamos cientes disso mas quando eu estou diante de algo que vai fazer com que eu erro eu não erro como José fez por gratidão que Cristo fez na cruz e por obediência a palavra é o que Deus tá buscando é forte é isso aí é o que Deus está buscando posso dizer uma coisa pro senhor o meu pastor que me ganhou pra Jesus ele falou algo que ficou gravado na minha mente uma vez é forte mas ficou na minha mente me ajudou e ensinou muito ele disse algo eu não traí minha esposa até hoje por causa de Cristo porque se fosse só por mim eu já tinha traído a minha esposa é a obediência a palavra por gratidão em Cristo é forte a obediência a esse Deus a gratidão e eu quero que vocês imaginem comigo deixa eu só olhar a hora aqui como é que tá com nosso tempo aí vai olhar pra gente quero que vocês imaginem comigo jovem principalmente Jesus é o suficiente Aline Aline tem uma música aí muito forte quanto a isso hein pastores esposa do Tiago Aline aqui no Jesus é o suficiente né faltam oito minutos e eu quero falar sobre isso imagina que você passa o final de semana todo discutido com a sua mãe desonrando brigando aí na segunda-feira acontece algo que você queria aí você estende as mãos para o alto e fala assim ó senhor como eu sou grato ei meu jovem deixa eu te dizer uma coisa Jesus não recebe esse tipo de gratidão porque primeiramente você não foi obediente você começou descumprindo o mandamento desonrando seu pai e sua mãe desonrando ao pai e mãe aí depois você quer ser grato não há como porque não há como ter gratidão sem ser obediente não há como ser obediente sem ter a gratidão exatamente não há como é uma gratidão falsa com esse exemplo que o senhor deu é uma gratidão falsa correto não é isso que Deus quer da gente não é isso não é não é nesse caso a gente pode citar outro texto que pode pegar todas as áreas da nossa vida é João 15 8 diz próprio Jesus diz você me honra com os teus lábios mas o seu coração está longe então nós precisamos obedecer de dedo para fora e sermos gratos por tudo que Cristo já fez assim é na área familiar assim é na área conjugal assim é na área da empresa com os nossos amigos com nossos patrões e assim vai eu vejo assim eu vejo assim eu vejo dessa maneira também uma outra passagem que a gente pode colocar a carta de João capítulo 5 verso 3 porquanto nisto consiste o amor a Deus nisto consiste o amor a Deus em que pratiquemos os seus mandamentos e os seus mandamentos não são penosos opa peraí tem um negócio aí mas não é penoso para quem não é penoso para quem é grato porque para quem faz por obrigação é penoso é duríssimo mas ele vem dizer que ele não trouxe um fardo pesado o fardo é leve jugo é suave mas é suave por quê? porque se você for grato vai ser suave então o que nós precisamos de entender é que pelo pela dificuldade da vida pelos tempos difíceis nós temos que aprender a obedecer nesses tempos nós temos que aprender a obedecer hoje eu conversei com um jovem e acho que já está quase na hora de a gente encerrar porque o Instagram ele é mal criado dá aqui o número 30 40 e acabou e eu conversando com um jovem ele vai estar me ouvindo ele vai entender eu não vou falar nomes não vou nada e eu perguntei para esse jovem assim ei você resolveu aquela situação que eu conversei contigo um tempo atrás não não consegui não resolvi você não acreditou falei não acreditei ele falou assim acreditei não acreditei não acreditei não acredito porque se tivesse acreditado você teria obedecido porque ela vai trazer uma consequência então assim eu lógico que eu não sou dono da vida do jovem e eu não não posso fazer com que o jovem faça isso mas quando o senhor nos mostra quando o senhor fala o nosso coração nós damos esse ensinamento nós falamos requer uma coisa da pessoa na sua vida terá benção ou maldição depende de que depende se você vai obedecer ou não e se você for obedecer jovem você vai ter gratidão depois se você não obedecer nós não sabemos o que pode acontecer então uma coisa é certa ouviu obedeça seja grato eu creio seja grato por aquilo que Deus tem feito na sua vida que seja bom ou ruim o Eduardo que estava aqui conosco na live não sei se ele ainda está ele ele colocou ali muito claramente sobre Paulo foi grato em primeira testemunicência ele está dizendo sobre ser grato ele está dizendo em tudo dá graças em tudo em tudo não é só no que é bom tudo é tudo tudo é tudo tudo não é metade tudo não é incompleto não é bispo tudo não é só tudo deixa eu falar uma coisa pode ir o dia que eu fui assaltado que os bandidos levaram meu carro foi numa quarta-feira eu estava lá no CIOBS e eu estava dizendo para a polícia assim a delegada anda rápido porque eu tenho meu culto daqui a pouco começa o culto e eu preciso adorar meu Deus vou te falar dois testemunhos desse assaltaram a igreja do pastor Gilson aqui a pouco tempo atrás e esses dias levaram tudo levaram o sono levaram e ele está construindo a igreja está em obra e aí eu falei encontrei com ele e falei e aí pastorzão como é que está pastor estou orando estou orando igual louco então as coisas vão aparecer não quero as coisas não quero os caras não quero as coisas